E aí galera do meu canal, beleza com vocês? Galera, eu quero mostrar aqui como fazer uma pistola caseira de pintura Usando essa bombinha aqui, que muitos conhecem dela, tá? Beleza? Como que eu vou estar fazendo isso? Primeiro eu vou arrumar essa outra parte que ela tem aqui, ó Essa aqui era de uma bomba velha que eu tinha E estragou, né? Bomba Então eu vou aproveitar essa parte pra estar fazendo Eu quero mostrar a vocês quais serão os itens que eu vou estar usando Aqui, primeiro eu vou estar usando Quero mostrar melhor a vocês Esse pedaço de cano de 1 polegada Esse outro de 3 quartos Aqui eu tenho um joelho com essa parte aqui, ó Que vai o cano E essa outra parte tem rosca, tá? Aqui eu vou usar a outra parte com rosca na parte de cima E rosca na parte de baixo Tá? Um naipe aí E aqui vamos com um bico Desse de torneira Beleza? Então ela vai ficar dessa seguinte forma Essa parte ela vai ficar enroscada aqui Tá? Essa outra vai ficar aqui Dessa forma Aqui vai entrar um cano Beleza? Só que depois eu vou estar mostrando pra vocês Essa parte aqui Ele vai vir aqui Eu vou ter que esquentar Depois eu vou mostrar pra vocês Eu vou esquentar no fogo E vou encolher ele Pra ele poder estar entrando Nessa parte aqui, ó Cortar um pedaço E depois esse cano de 3 quartos Ele vai entrar aqui por dentro Né? Né? Sendo aqui Um pedaço também E eu vou estar fazendo o que? Colando Depois Beleza? Aí vai ficar essa parte É... Vou deixar um pedacinho aqui assim, ó Do cano Aqui, ó Tipo assim Ou assim, ó Depois que botar essa parte aqui pra dentro Que eu tô mostrando Vai ficar essa parte aqui, ó Eu vou deixar uma ponta assim Pra tá encaixando essa parte aqui Beleza? Aí vai ficar tipo Assim, ok? Depois eu vou voltar com o vídeo Mostrando a vocês Vamos lá Daqui a pouco eu volto aí Vou estar colocando a parte aqui Do... Do cano de 1 polegada aqui Valeu? Vamos lá, galera Galera Já esquentei um pedaço aqui, ó Do cano de 1 polegada Coloquei a parte dele aqui, ó Tá? Um pedaço dele Vou estar colocando ele pra ficar rente aqui, ó Ó Emporrar ele aqui Observa que ele entrou bem justinho Tá? Observa aí, ó Aí agora, ó Beleza? Ficou desse jeito Agora eu vou vir com o cano É... De 3 quartos Colocar ele aqui, ó Ó O céu que tá... Entrou bem justinho Mas aqui eu vou fazer o quê? Vou colocar um pouquinho de cola Nele Pra ele ficar bem... Pra ele ficar preso Pra ele não ficar rodando Pra poder essa parte aqui, ó Ficar de boa aqui, beleza? Então vamos lá Colocar um pouquinho de cola aqui Aí galera Já coloquei a cola, ó Beleza? Agora eu vou montar Encaixando aqui Vou deixar mais ou menos É... Esse pedaço aqui, tá? Mais ou menos Esse tamanho, ó Já coloquei a cola Agora vamos aguardar de secar Esperar de secar E depois a gente volta Beleza? Aí galera Esperei um pouco aqui Poder secar, ó Como é que ficou Esse esquema, tá? Agora essa parte Ela vai ser colocada aqui Aí vai ficar dessa forma Eu vou primeiro Vou botar só um pouquinho aqui Pra depois eu Acertar É... Eu não vou colar, tá galera? Essa parte aqui, ó Só vou deixar encaixado Mesmo caso eu precisar Dessa parte aqui Eu posso usar pra outra coisa Beleza? E quando eu for usar Eu encaixo aqui Ok? O segredo também Que eu quero explicar a vocês É... Além de vocês fazerem Essa parte aqui Né? O que vocês vão ter que fazer, galera? Aqui, ó Um pequeno furo Aqui, ó Ó Deixa eu terminar pra focar Aqui, ó Pequeno furo aqui Né? Que aí vocês vão entender O porquê desse furo aqui Eu já vou logo Vamos pra outra parte Agora aqui A gente Vamos montar aqui, né? Essa parte Eu vou tá retirando aqui, ó Vou tá usando, né? Essa parte aqui Beleza? Vai ficar tipo Dessa forma, galera, ó Tá? Essa parte aqui assim E... Vamos lá Agora vamos Fazer o teste Já, já Eu volto aqui Com o vídeo Mostrando a vocês Beleza? Galera Já tá feito A pistola caseira, né? Usando Aquelas bombinhas Beleza? Coloquei aqui, ó Agora eu vou tá fazendo Um teste Pra vocês tá vendo Eu coloquei água aqui Eu quero tá passando aqui Na... Jogando aqui na parede Pra vocês verem Como é que vai ficar Tá? Eu tô usando Um compressor aqui Que eu tenho Bem antigo Pra tá... É... Fazendo o ar aqui, né? E caso vocês Não tiverem o compressor Galera Vocês podem estar usando Aquele... O motor, né? De ar-condicionado Aquele compressor Do maior Pelo menos De uns Dez mil BTUs aí Beleza? Também vai dar certo Caso vocês não tiver É... Como um compressorzinho Desse de ar Que eu tenho aqui Beleza? Então vamos lá Eu já liguei aqui Já dei uma pressão De ar Na botija Agora eu só vou Abrir a válvula Aqui, ó Eu fiz o que? Botei um cano Como vocês tá vendo aí Usei uma mangueira Mesmo aqui Tá? Por quê? Aí eu vou pegar Essa parte aqui, ó Vou... Colocá-la aqui, ó Vocês podem tá vendo, ó Coloquei aqui Aí aqui, ó Vai ficar assim, ó Essa parte Conectada aqui Que a mangueira é enorme Também Até Essa botija Aí aqui Eu vou abrir aqui Um... Quantidade pouca Tá? Da válvula aqui, ó Da botija E... O ar vai ficar saindo aqui, ó Nessa pontinha Que eu fiz aqui Deixa a câmera Tá até um pouco Suja aqui Mas essa aqui tá um buraquinho Aberto aqui, galera, ó Deixa eu dar uma limpeza melhor nele Aí, galera Eu limpei aqui melhor Deixei mais aberto aqui O buraquinho Aqui que tá o segredo, ó Eu vou tá abrindo aqui Pra vocês verem Segura aqui Fazer um favor Eu vou abrir aqui, ó Ó Aí Observa que eu vou abrir pouco Aqui O ar vai sair por aqui Claro que vocês não vão dar pra ver Mas o barulho, né? Tá saindo um ar Bem aqui, galera, ó Deixa eu apertar aqui, ó Vai sair lá, ó Ó Ó, galera, aí, ó Pertei aqui, ó Saiu lá Aí aqui, ó O segredo é isso aí, ó Ó Como você pode tá vendo, ó Então aqui, ó Aqui que tu vai pintar aí Algum quadro de alguma coisa Bisco secreta Podem ver, ó Tente tendo Se você não quiser que Para de sair É só você soltar aqui, ó Que aí o ar vai ficar saindo aqui Beleza? Se quiser que volta A sair É só apertar aqui De boa Aí você faz esse esquema aqui, ó Beleza? Ó, que show, galera É isso aí, ó Caso vocês quiserem Pintar alguma coisa aí Que é um pouco complicado Fazendo esse esqueminha aqui, ó Show de bola Beleza? Então é isso aí, galera Valeu Fica essa Essa ideia pra vocês Grande abraço